É verdade, é verdade. E isso daí deveria ser mais explorado. Eu quero deixar aqui a minha revolta, né? Até porque eu fiz parte disso, porque eu fui o primeiro a cantar putaria, né? O primeiro junto com a Tati Quebra Barraco, que é a única rainha do funk. Tato é bom. É. É? A marca do fogão. Ah tá, pô, que susto. Isso aí é... Eu pensei que você tava fazendo uma afirmação. Não, isso é Tati Quebra Barraco. É, Tati, eu pensei que você tava fazendo uma afirmação, Bola. Não, não. Eu tô vendo que é a marca do fogão. Então, a Tati Quebra Barraco é a única rainha. Um montão de rainha paga aí, não adianta. Então, a rainha... Rainha é ela mesmo. É, a rainha, por mérito, foi na pista lutar, era a Tati. E ela veio mesmo. Então, ela, inclusive, veio na minha frente. Na tua frente. É, ainda bem. Cara, muito legal a Tati, né, brother? A Tati é meu amor, compadre. Eu tenho o maior respeito por ela. A sonoridade dela na época, né? Bola, dona, bola, dona. Quem fazia aquela produção dela ali, mano? Era o Márcio, irmão dela. Caralho. O cara é bom, hein, meu? É bom demais. E uma grande pessoa. Então, hoje, eu vejo um montão de MC, um montão de MC que diz... Que faz, que acontece. E o seguinte, aí, o cara que canta pra uma novinha abrir a xerequinha, ele tem que entender que ele tem criança na casa dele. Se ele quer que respeite a criança da casa dele, ele tem que respeitar a criança da casa dos outros, pô. Perfeito. Entendeu, cara? É isso aí. Então, esse cara que faz esse tipo de bagulho, ó, eu cantava, eu gosto de xereca, mas eu canto pra mulher que se garante na hora de fazer amor, mulher adulta, né? Eu, se eu tiver, hoje tem um projeto de Noite Cariocas, depois a gente vai até falar disso aí. Vamos falar, o DJ tá aí. O DJ Cadu tá aí, daqui a pouco a gente... Então, o Cadu, de vez em quando, fica todo cagado com o pai, porque hoje não pode isso, não pode... Ele não tá acostumado. É? Não, ele tá acostumado. Hoje é muito mimimi hoje. É, então, mas eu continuo fazendo, porque se tiver uma criança, o meu show é totalmente diferente. Você vê, já teve um montão de escândalo no funk aí, e eu, cantando putaria, nunca tive envolvido em nada disso. É verdade. Por quê? Porque... Nunca ouvimos falar nada, é verdade. Ó, eu já devolvi a ebola, não tô querendo me engrandecer em nada, até porque eu já tô até em final de carreira também, entendeu? E por que em final de carreira? Não, porque eu tô de saco cheio essa porra toda. Entendeu? É, eu agora... Vai partir pra outra. Não, eu quero voltar a ser jogador de futebol. Tô com duas... Porra, agora que é ideia, nem bola eu tô jogando. Então, eu devolvi um monte de cachê, porque se tiver criança ou senhora idosa, não adianta que... Você muda. Eu mudo. Pô, eu não preciso tá... Agora, se for depois da doze badalada, ou então eu gosto muito de fazer casa de swing. Como é que é? É swing, troca de casais. Você faz show em casa de swing? Casa de swing, puteiro, também casa da luz vermelha, casa da luz roxa, eu faço. Tu faz show na casa de swing? É, eu faço. E quem me contratar... Ó, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. É, é muito bom. Bom, e quem me contratar, já sabe que tem que deixar pelo menos um lugar pro meu travesseiro e pra escola de dente, que eu fico dois, três dias lá, compadre. Aí, é muito bom, compadre. É uma delícia. Eu me sinto em casa. É. Tu chega lá, todo mundo te ama. Tu é lindo. Ninguém quer saber. Então, onde eu me sinto bem? É lá, compadre. E eu fui o primeiro artista a homenagear um puteiro. Ah, é? É. Aí, eu moro no Jacaré e todo mundo fala, tem facção, a minha facção é VM. Sabe o que é VM? Vila Mimosa, qualquer dia. Tamo aí. Vai, vamos lá. Vila Mimosa, qualquer dia. Tamo aí. Eu sou o MC Serginho, do Morrão do Jacaré. Meu negócio não é guerra, meu negócio é só mulher. Vou mandando esse rap de uma forma carinhosa. Você não pega ninguém, então vai pra Vila Mimosa. Demorou? Vai. E, tá duro, ralo com no muro. Muito bom, cara.